Fala galera, aqui é o Bucky e sem bem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do que esperar do filme de Kimetsu no Yaiba quando sair aqui no Brasil. Beleza? Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, deixa aí galera o seu likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha aí com todos os seus amigos galera. Eu agradeço a todos vocês que comentam aí nos meus vídeos, deixa o like, compartilhe. Vocês não sabem aí o que estão fazendo em minha vida, é algo muito, muito gratificante. Eu amo todos vocês, de verdade, vocês são pessoas que eu vou levar aí para a minha vida toda. E como eu sempre digo, quando o canal cresce, vocês crescem junto. E quando eu bater 10 mil inscritos, todas as pessoas que tem um canal aí no YouTube e fazem parte aí dessa tropa nerd, eu vou estar divulgando a todos vocês, independente do seu canal. Beleza meus amigos? Então agora eu vou estar mandando aí rapidamente o salve para o pessoal que comentou no meu último vídeo. Beleza? Então vamos lá. Um salve para o Meliodas Rock, Passac Mayumi, para o Gustavo Alencar, para a Edileusa de Jesus, para o Duedete, para o Gabriel Oliveira, para o Lancelote, para o Bugado, para o Samuel Júnior, para o Danilo Dex, meu amigo. Um abraço aí para você Danilo. Para a Darlene Gonçalves e o seu irmão aí, Carlos Daniel Gonçalves. Um abraço a todos vocês. O meu amigo aí que tem um canal Lorde e também aí um parceiro incrível do canal. Recomendo todos vocês passarem no canal dele, que é o meu amigo aí, Theo Anime. O canal dele é excelente. Vai lá galera, se inscreve no canal dele, manda o salve. Fala que venham através aí do canal do Bug, que ele é um grande parceiro aqui do canal e meu amigo. Continuando para o Winnie Bendy, para o Junior DS, para o Akati Alucard e também aí para o Max. Beleza galera? Então se vocês querem um salve aí no próximo vídeo, deixa seu nome aí nos comentários nesse vídeo. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Galera, o que esperar do filme de Kimetsu no Yaiba aqui no Brasil? Galera, eu vou fazer uma comparação aí com Dragon Ball Super. O anime que vimos de Dragon Ball Super, muitas das vezes ele foi zoado aí na internet, por conta aí da sua qualidade. É isso mesmo, por conta da sua qualidade. Quando falaram que ia lançar um filme aí de Dragon Ball Super, que era a história do Broly, muitas pessoas ficam aí na expectativa que não acontecesse, como aconteceu aí nos episódios de Dragon Ball Super. E obviamente não aconteceu isso por ser um filme. E Kimetsu no Yaiba, no caso, os episódios que vimos aí da primeira temporada, estavam perfeitos. Nenhum erro teve aí em algum episódio, em qualquer episódio aí da primeira temporada. E o que vimos aí no trailer do filme está perfeito. A qualidade aí, no caso, os desenhos dos personagens, os traços dos personagens, a luta. Meu, está perfeito, acho que é uma das coisas que mais aí vai atrair fãs aí, pessoas que não viram ainda. Kimetsu no Yaiba. E vai também aí deixar a gente bastante feliz. Pelo fato de ter uma história boa, ter personagens bons, aí ter emoção, ter luta, ter dois vilões. Tem amor, tem morte. Tem vilão matando herói, tem herói matando vilão. Vai ser perfeito. Tem aí Tanjiro aí mostrando aí o porquê ele é o protagonista. Então assim, galera, é algo que quando for lançado, quando tivermos acesso aqui no Brasil, vai ser algo muito bom para o nosso coração e também para os nossos olhos. E galera, como havia falado em outros vídeos meus, em teoria, acredito que em meados de fevereiro será lançado aqui no Brasil. Então fiquem todos atentos aí no canal. Possivelmente se lançar hoje, daqui a um minuto, um segundo, eu vou estar fazendo um vídeo bem rápido, falando para todos vocês, para vocês não perderem. Porque essa previsão, quando foi lançado no Japão, dia 16 de outubro, ela estava prevista aí antes da pandemia. Quando teve a pandemia, muitas pessoas pensou aí que ia, no caso, prolongar a data, ia colocar uma outra data. Os japoneses até mesmo pensaram que seria em 2021. Mas não, eles deixaram a mesma data. E já estava boate antes da pandemia que viria para o Brasil em 2021, em meados de fevereiro. É isso mesmo. Então galera, vamos ficar aí bem atentos e também esperançosos para que lance aí brevemente. Porque já estamos aí entrando no mês de dezembro. E se contarmos com isso aí, digamos que falta dois meses aí para isso acontecer. E como também eu fiz um vídeo falando em qual local vai ser primeiro. Se seria nos cinemas ou se seria em sites aí, no caso. Galera, possivelmente não serão lançados no cinema. Para vocês entenderem melhor, é só ver aí um dos meus últimos vídeos aí que eu fiz. Eu falei aí bastante sobre isso. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.